Que negócio é esse de que somos culpados de tudo que há de errado sobre a face da terra? Que negócio é esse de que nós não temos os devidos cuidados com o mundo em que vivemos? Fazemos tudo por necessidade, vivemos em busca da felicidade, somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Afinal nem sabemos porque aqui estamos, e mesmo sem saber, seguindo em frente vamos. Vencemos obstáculos todos os dias, em busca do pão e de alguma alegria. Não podemos ser julgados pela minoria, nós somos do bem e o bem a maioria, somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Só quero a verdade, nada mais que a verdade. Não adianta me dizer coisas que não fazem sentido, que tal olhar as coisas que a gente tem conseguido? O mundo hoje é bem melhor, do que há muito tempo atrás, e as mudanças desse mundo, o ser humano é que faz. Estamos sempre em busca de uma solução, queríamos voar, fizemos o avião, o telefone, o rádio, a luz elétrica, a televisão, o computador, progressos na engenharia genética. Maravilhas da ciência prolongando a vida, nós temos amor, ninguém duvida, somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Mas que negócio é esse de que somos culpados, de tudo que há de errado sobre a face da terra? Buscamos apoio nas religiões e procuramos verdades em suposições. Católicos, católicos, judeus, espíritas e ateus, somos maravilhosos, afinal, somos filhos de Deus, somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Só quero a verdade, nada mais que a verdade. Não adianta me dizer coisas que não fazem sentido, que tal olhar as coisas que a gente tem conseguido? O mundo hoje é bem melhor, do que há muito tempo atrás, e as mudanças desse mundo, o ser humano é que faz. Só quero a verdade, nada mais que a verdade, nada mais que a verdade, só quero a verdade. Que negócio é esse de que somos culpados, de tudo que há de errado sobre a face da terra? Que negócio é esse de que nós não temos os devidos cuidados com o mundo em que vivemos? Somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Só queremos a verdade, nada mais que a verdade, nada mais que a verdade, afinal, somos filhos de Deus, católicos, espíritas, judeus e ateus, Somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos, ainda. Assim como se faz, nós temos que fazer, 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 nós